Olá, tudo bem? Eu sou o Ronaldo, aqui do canal Empreender Ideias e no vídeo tutorial de hoje sobre Google Ads nós vamos aprender como fazer uma campanha de discovery. Ok? A campanha de discovery você pode trabalhar objetivos como captação de leads, vendas, oportunidades, como por exemplo, orçamento. É uma campanha que o seu anúncio vai aparecer no feed do youtube, nos vídeos recomendados após assistir, após o final de algum conteúdo que você esteja assistindo, por exemplo, beleza? Podemos trabalhar com segmentações de públicos para remarketing, público de mercado, afinidade, enfim. Sem mais delongas, vamos criar uma campanha de discovery. Ela aparece também no Gmail, legal? Deixa eu vir aqui. Pronto, nova campanha. E nessa campanha nós temos apenas 2 objetivos de estratégia de lance, que é o CPA e o maximizar conversões. Ou seja, já uma campanha que quer entender, que vem para entender esse... essa intenção do usuário. Vamos aqui criar uma campanha sem meta. Tá aqui, ó, discovery. Cria anúncios personalizados com grande arte visual para gerar interação com sua marca no youtube. No exemplo, vamos lá. Vamos lá, você pode ver, mas pode ser que eu esteja errado. Me corrija um favor, sem problema. Então, vamos optar aqui pelo discovery e continuar. Tá carregando. Pronto. Vou deixar aqui desse jeito não vou colocar uma nomenclatura aqui de acordo com as campanhas que nós fizemos é o mesmo procedimento aqui em local correto aqui em idiomas também você vai escolher inglês e espanhol beleza conforme havia dito aqui em lances é apenas conversões nós podemos trabalhar você pode definir aqui também um valor que você queira pagar por uma conversão ok aqui também tem o cpa desejado como para a campanha discovery certo aqui ele dá uma estimativa pra gente das impressões beleza dando seqüência que aqui tem ação de conversão onde eu posso escolher algumas das conversões que eu coloquei que eu criei aqui na minha conta beleza mas eu vou deixar aqui em branco aqui o orçamento certo eles vão dando seqüência tem aqui algumas configurações adicionais que é a programação dos anúncios onde nós já sabemos que podemos escolher os dias da semana horários específicos de acordo com a sua estratégia seu horário de funcionamento enfim data de início e termo é bem legal se você no caso queira trabalhar alguma promoção com início e fim ok aqui opções de url da campanha os parâmetros de utm nós não vamos trabalhar isso agora certo aqui nós colocamos um traqueamento para conseguir acompanhar no google analytics a nossa campanha aqui alguma exclusão de conteúdo também não vamos colocar nenhuma por agora beleza dando seqüência o nome do grupo de anuncios vou colocar teste também apenas a título de exemplo público-alvo conforme eu disse nós podemos trabalhar um pouco o alvo personalizado o público de remarketing que é o recomendado aqui eu criei alguns públicos aqui de visitantes do meu site você pode criar também pá de youtube enfim deixa eu colocar aqui e alguns também do youtube deixe-me dizer criei também ou seja as pessoas que acessaram nos últimos 365 de dias dias muito não foi possível conflito sua solicitação no google web atualiza a página item de novante opa vamos lá peraí 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 deixa eu colocar um do site aqui é o mesmo esquema dos últimos visitantes dos últimos 365 dias 180 os mais quentes são 30 a 60 dias e aí vai beleza beleza maravilha aceitou o público aqui agora vamos ver se eu consigo colocar aqui um do youtube um de exemplo mesmo vai aqui o de 30 os últimos 30 dias pronto legal aqui não consigo ter nenhuma estimativa sem problema então esses são os públicos não é só criar o público pessoas que pesquisaram qualquer um destes termos no google que é a publicidade marketing digital aqui você vai dar o nome para o público beleza aqui tem uma estimativa também gênero masculino 55% a idade de 25 a 34 anos tem também as toda a faixa etária aqui beleza aí você vai criar o público personalizado e assim sucessivamente de acordo com o público que você queira trabalhar aqui mas é recomendado de fato o público de remark ok aqui informações demográficas o seu público é feminino masculino é de 25 a a 64 anos não tem filhos ou 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 melhor ele é o público com filhos beleza a renda familiar ou seja gênero idade status parental renda familiar ok tá bem tranquilo aqui criar um novo anúncio aqui criar a campanha aqui maravilha ação de conversão aqui ele me pediu então vou escolher aqui um site pronto criar a campanha peraí, vamos corrigir aqui tem que criar um anúncio pronto como a gente você errou, tinha a opção de criar campanha e criar um anúncio eu apenas pulei aqui peço desculpas pelo lápis aqui ele pede a URL do seu site aqui o URL final sua página de vendas, enfim aqui a imagem e logotipo deixa eu escolher uma imagem aleatória se não for demorar só um instante essa imagem aqui, adicionar mais tá carregando vamos aguardar um instante por favor enquanto isso eu vou colocar uma outra imagem deixa eu ver minha logo aqui meio bugado aqui vamos ver agora apenas a título de exemplo beleza aqui ó adicione pelo menos uma imagem em formato de paisagem um quadrado outro em formato de retrato e um logotipo pronto pronto ali deu bom maravilha salvar essa imagem aqui eu escolhi aleatória apenas a título de exemplo aqui para que nós possamos observar beleza tá carregando ali né deixa eu ver aqui a gente coloca um título peraí ah pronto peraí não é? tá legal assim tá menos pior quero que ele apareça aqui só pra eu só título de exemplo tá título de exemplo mesmo né ficar um pouco legal que a gente tem uma visão bem clara de como ficou o anúncio ah pronto agora veio pelo menos nossa que lentidão caramba agora sim fica legalzinho deixa eu ver aqui finalizar aqui ele até pediu para otimizar o desempenho substituir imagens borradas e mal cortadas que incluam indutores de cliques ou uma cálcula de Wackt deixe-me ver aqui e pedir uma descrição pedimos aqui uma cálcula e pedimos aqui uma cálcula action automatizado aqui o nome da empresa aqui duas descrições tá ótimo deixa eu ver se eu consigo usar essa infelizmente ela não vai ficar legal sacar se me alou mas nós podemos observar aqui tudo bem né só para título de exemplo aqui mesmo aí ficou horroroso o celular pronto assim ficou menos pior então esse é o anúncio de discovery galera beleza eu não vou salvar só para título de exemplo mesmo certo escolhi imagens aleatórias para concluir o anúncio aqui nós podemos ver como que ele fica no celular deixa eu diminuir o zoom aqui certo e aqui como ele fica no desktop beleza bom então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tutorial novamente eu reitero que essas imagens foram para título de exemplo beleza então galera eu bem nós estamos com o objetivo de conseguir 1500 inscritos no canal então se inscrevam aí para ajudar a gente ok nos deem aquela força perfeito eu vou ficando por aqui um abraço e até o próximo tutorial valeu demais